Oi gente, bem-vindos ao Expansão Astronauta e hoje eu quero dizer uma coisa muito importante. Este vídeo já havia sido lançado antes aqui no canal, mas por questões de direitos autorais eu precisei deletá-lo. É complicado fazer esse tipo de vídeo porque tem muitas animações e por vezes acontece de dar problema, mas faz parte, nós temos que entender. Mas o que acontece? Eu resolvi a questão com o detentor dos direitos autorais, ele concedeu a permissão para mostrar o vídeo, a parte da animação, e eu estou repostando um vídeo aqui no Expansão. Então se você já assistiu, peço mil desculpas, me perdoe, só não vai me dar um dislike, por favor, mas se você não assistiu esse vídeo ainda, você vai se surpreender, porque é um vídeo fantástico e eu não queria deixar ele fora do leque de vídeos do Expansão Astronauta. Então, fora para o vídeo. O mundo inteiro está ansioso para o lançamento que é considerado ser um marco histórico decisivo, não apenas para SpaceX, mas também para a indústria espacial como um todo, o primeiro lançamento orbital da Starship, e mesmo quando estiver tudo pronto para o voo, há um grande empecilho legal que a SpaceX precisa resolver antes do lançamento. A aprovação da FAA, entidade que administra voos nos Estados Unidos. A FAA está avaliando o potencial impacto ambiental das atividades associadas com o programa SpaceX Starship Super Heavy, e de acordo com o recente documento liberado pela entidade para avaliação pública, sinaliza que esta é uma cena da qual gostariam de ver. É Starship pronta para tomar os céus, em voos orbitais ou suborbitais. O sonho de Musk finalmente sendo realizado, e mais ainda, o plano de tornar Boca Chica em uma cidade espacial. O nome oficial, é claro, é Starbase, e isto é algo que Elon Musk está tentando mudar faz um tempo, renomear a cidade de Boca Chica, atribuindo um real significado e propósito a seu nome. Mas esta é a menor das preocupações do momento. Algo que me chamou a atenção neste documento da FAA, link na descrição do vídeo, é que a entidade surpreendentemente quer de alguma forma cooperar com a SpaceX. E algumas condições e observações apontam no sentido de assegurar ao público que a instalação de lançamento espacial da SpaceX em Boca Chica não irá perturbar as suas vidas de forma significativa. No entanto, o que este documento não avalia é que quando estiver em pleno funcionamento, com rápida cadência de lançamentos para reabastecimentos ou outras coisas que são necessárias a fim de levar a Starship além da órbita baixa da Terra, as atividades irão perturbar a área local consideravelmente. Imagine uma rápida série de lançamentos a fim de reabastecer a Starship o mais rápido possível para poder seguir em sua jornada rumo a missões à Lua ou à Marte ou qualquer outro lugar. Neste documento da FAA de atualmente, rápidos lançamentos não serão permitidos, o que é bastante compreensível. A plataforma de lançamento de Boca Chica está localizada a pouca distância de uma praia pública e algumas centenas de metros de uma rodovia pública. E com que frequência se pode esperar que o público local aceite fechar toda esta rodovia e praia para cada operação da SpaceX? Então aqui está a questão. Podemos realmente esperar que a Starbase seja um espaço-porto do nível de Cabo Canaveral ou talvez ainda mais ambicioso, dado que Elon Musk está falando sobre lançamentos diários de Starships? Este é um local realmente apropriado para isto? Ou a SpaceX deveria estar procurando por outra alternativa o mais rápido possível antes da fase de testes terminar? Vamos examinar estas questões neste vídeo e ver se, sim ou não, Boca Chica realmente deveria ser a Starbase da SpaceX. Então vamos dar uma olhada rápida e ver como seria uma missão da SpaceX. SpaceX para a Lua saindo de Boca Chica. O que envolveria, é claro, o lançamento da Starship Lunar, mas também envolveria outros lançamentos para reabastecê-la em órbita. Agora, existem todo tipo de estimativas prevendo quantos lançamentos de reabastecimentos em órbita seriam necessários para deixar a Starship Lunar preparada para a missão. E isto vai de 6 a 16 voos da Starship Tanker. Em minha opinião, 10 já seria uma estimativa bem razoável, o que é pouco menor do que foi sugerido pela Blue Origin para denegrir a escolha da NASA, mas um pouco maior do que Elon Musk sugeriu. Contudo, mesmo não reabastecendo completamente a Starship Lunar em órbita, isto não será um problema, uma vez que para chegar até a órbita lunar, e atracar a Estação Espacial Gateway, meio tanque já seria o suficiente. Porém, é claro que também é necessário levar em consideração os trabalhos da Starship Lunar na órbita lunar. Ou seja, combustível extra deverá ser estocado para uso na Lua, pois a nave será utilizada, e erroneamente do meu ponto de vista, como um táxi, do Gateway até o solo lunar e vice-versa. Devendo voltar à Terra apenas para reabastecimento, sempre que for necessário. E isto é muito complicado. Falei num vídeo anterior que o mais plausível seria a Starship Lunar seguir para a Lua, já com os astronautas a bordo e atracar ao Gateway. E um pequeno módulo lunar carregado pela Starship faria o trabalho de descer até a Lua, pois no começo não seria necessário uma torre de 70 metros com capacidade de carga de 100 toneladas pousando na Lua, para fazer por hora apenas pesquisa. E neste plano, tanto o SLS ou a cápsula Orion não seriam necessários. Mas voltando ao tópico deste vídeo, no reabastecimento, os 10 lançamentos precisariam ser realizados em uma cadência muito rápida. Um a cada uma ou duas semanas no máximo, e mesmo durante esse período de tempo, de aproximadamente 28 semanas, uma parte do propelente líquido passará ao estado gasoso, o que aumenta a pressão nos tanques, precisando então ser liberado ao espaço. Pode não ser uma perda significativa, mas talvez um outro lançamento de reposição possa vir a ser inevitável. Entretanto, será necessário lançar no mínimo uma Starship a cada duas semanas ou 28 semanas de atividades correntes em Boca Chica, onde a SpaceX estaria entregando milhares de toneladas de propelentes de oxigênio líquido e metano líquido em órbita, período no qual a comunidade local não teria acesso tanto à rodovia ou à praia pública. E no caso de não acreditar em mim, veja por este lado. Durante duas semanas, será necessário fechar tanto a praia quanto a rodovia para mover a Starship ao local de lançamento, mover o Super Heavy, colocar a Starship acima do Super Heavy, proceder com um teste estático e finalmente fechar tudo novamente para o lançamento. Todos esses fechamentos e ainda toda a segurança envolvida em ter as pessoas removidas para cada atividade durante o período de duas semanas simplesmente não é prático e causa atrasos. Seria muito mais simples apenas fechar toda a área para a SpaceX. E eu não quero dizer que Boca Chica é impossível de usar como um espaço-porto. O que eu quero dizer é que talvez toda essa área externa precisa ser comprada pela SpaceX do próprio governo, porque essa área precisa não ser mais acessível ao público, a menos que se tenha um convite da própria SpaceX. O problema é que existem dois parques estaduais na área com vida selvagem abundante. E como resolver isso com o governo? Bem, simplesmente a SpaceX pode argumentar que irá tomar conta da área com todo o cuidado e respeito que o local merece, visando criar algo parecido com o que foi feito em Cabo Canaveral de responsabilidade da NASA, que gerencia a área ao redor de modo muito mais eficiente e muito mais responsável do que o governo poderia fazer, o que beneficia toda a vida selvagem no local. A SpaceX precisa sim respeitar a comunidade local e a vida selvagem da região e não pode começar errado um empreendimento deste nível, com a missão que a SpaceX deseja realizar, tornar a humanidade interplanetária. Mas lembre-se de que estamos falando do maior e o mais poderoso foguete da história humana, e todos os riscos devem ser avaliados, e não me refiro a apenas riscos ambientais associados aos trabalhos da SpaceX no local, mas também riscos potenciais de uma possível explosão, assim como danos e a extensão da área afetada. As pessoas que vivem nos vilarejos próximos poderiam ser atingidos por detritos, ter suas janelas estilhaçadas ou estariam em risco? Isso ainda tem que ser avaliado pela FAA mais detalhadamente, mas de acordo com o documento de agora, a resposta é sem risco. Além disso, o lançamento do sistema Starship alcançará ruídos estrondosos, e isto é fato, e mesmo com o sistema de supressão de ruídos à base de água, ele apenas funciona no momento do lançamento, e uma vez que o foguete sai da plataforma, não há o que fazer. O barulho será ensurdecedor, e poderá ser ouvido a quilômetros de distância. A permissão da SpaceX para trabalhar em Boca Tica é de 2014, e foi avaliada levando em conta apenas lançamentos do Falcon 9 e do Falcon Heavy, ou seja, a SpaceX mudou de plano com a Starship, que não é um simples foguete, e uma 9 mais ampla avaliação de riscos está sendo feita. Em todo caso, o recente documento da FAA aprovou 20 lançamentos anuais da Starship, e apenas da Starship, como nos testes que vimos até o SN15. Os testes com lançamentos do sistema Starship e Super Heavy, a FAA limitou a somente 3 por ano, e isso inclui o lançamento do Super Heavy sem a Starship. Apenas 3 lançamentos durante o programa de desenvolvimento, e 5 quando estiver em fase de operação. E isso não é nem de perto o suficiente para seguir com somente uma missão do programa Artemis, colocando em órbita a Starship Lunar, em direção à futura estação lunar, Gateway. Apesar do aparente sinal verde da FAA indicando uma possível liberação do primeiro teste orbital da Starship e Super Heavy ser positivo, Esses números são estranhos, e embora eles sejam apropriados talvez para a fase de desenvolvimento e testes, é óbvio que não é o suficiente para uma instalação operacional de missões da Starship. Muito menos para a visão de Elon Musk de lançamentos diários, ou toda semana, ou mesmo um lançamento a cada duas semanas. Não é nem perto disso. E não há nada neste documento de agora que sugira que Boca Chica terá um dia algo parecido com isso, lançamentos diários da Starship. E isto não é justo para o público, que precisam estar conscientes do plano de longo prazo da SpaceX. Todos que entendem a visão de Elon Musk estão conscientes disto, mas em todo caso, isto deveria estar claro no documento da FAA. Se a Starbase vai realmente se tornar a Starbase, então a FAA deveria dispor o plano de longo prazo em detalhes. Deveria ser claro que a Starship vai ser lançada não cinco vezes, mas dúzias de vezes por ano. E muito provavelmente até mais do que isto quando operacional. Também deveria estar bem claro que tanto a praia quanto a rodovia não estarão disponíveis na maioria do tempo. Então, adivinha a pergunta. Boca Chica é um lugar apropriado para a instalação da Starbase? Bem, isso depende do ponto de vista. Economicamente para a comunidade local vai ser muito bom. A SpaceX vai trazer muitos empregos e um tremendo fluxo financeiro com a cadência de lançamentos, o que vai mudar a economia local drasticamente. E Elon Musk vai investir milhões de dólares de seu dinheiro pessoal na economia também. Contudo, isto vai mudar fundamentalmente a natureza da vida diária da região de Boca Chica para sempre. Certamente tem prós e contras importantes que a população da região precisa estar a par. Fechamento de praias e rodovias, barulho extremo, um enorme fluxo de pessoas e turistas é o que significa ter a Starbase em seu quintal. Até certo ponto, a troca vale a pena, a menos, é claro, que ocorra uma anomalia, que pode criar algum tipo de perigo para a ilha de Salt Padre ou cidades vizinhas. Mas, de acordo com um documento da FAA, esta ameaça não existe. Mas antes que muito dinheiro seja gasto na construção de um gigantesco espaço porto, é prudente a SpaceX entender até onde quer chegar com isto. Certamente vão enfrentar oposições locais, oposições do público e até oposições do governo. E eu acho que a SpaceX precisa de uma alternativa. Algo que se alinhe com uma possível negativa das operações diárias de lançamentos em Boca Chica. E felizmente, eles têm. Lançando de plataformas marítimas É claro que elas estão num estágio de desenvolvimento bem inicial em comparação com este aqui. E do meu ponto de vista, as plataformas já adquiridas pela SpaceX, Demos e Phobos, já em processo de reforma e adaptação, são as melhores formas de colocar a Starship em órbita para missões para a Lua ou Marte, e por razões óbvias. Porque são mais isoladas, mais seguras, não atrapalham ninguém ao redor até onde sabemos, e não representam nenhum tipo de perigo, contanto que anomalias não ocorram. É simplesmente a melhor solução. Contudo, a SpaceX tem ainda um longo caminho para transformar essas plataformas de óleo em plataformas de lançamentos viáveis para uso, e Boca Chica poderia ter uma parte nisto, mesmo não tendo lançamentos por lá. Se poderia desenvolver e construir a Starship e o Super Heavy em Boca Chica, e então, com pouco propelente, transportá-los para uma dessas plataformas marítimas já em voo. Exatamente isso, como vimos com o Hopper, um pequeno pulo de Boca Chica até a plataforma. E esta seria uma ótima maneira de realmente testar os motores, ou fazer um teste estático mais ambicioso, se quiser. E também, testar a capacidade de decolar e pousar, tanto da nave quanto do booster, efetivamente, mas sem colocar ninguém em risco. Parece uma ideia maluca a princípio, contudo, Elon Musk não é avesso a novas ideias. E diga-se de passagem, eu também acho bem maluca e arriscada a ideia de pegar o Super Heavy e a Starship na torre de lançamento, visando apenas aliviar o peso extra do trem de pouso. Porque não tem a possibilidade de redundância. Ou seja, a Starship e o Super Heavy nunca poderão errar o pouso. De qualquer forma, lançar e pousar de plataformas marítimas é uma solução perfeita para a Starship. Levar este imenso e massivo foguete para o mar, onde não irá perturbar ninguém e nem colocar comunidades em risco. Então, carregar os tanques com todo o propelente e lançá-los por lá. Mas o processo de desenvolvimento de fobos e demos está ainda bem no começo, e não é algo que é feito da noite para o dia. Mas ter uma instalação de lançamentos firmemente estabelecida e em operação, com rápida cadência de decolagens e pousos, é estritamente necessário para operar com o sistema Starship emissões de longa distância como a Lua ou Marte, onde serão necessários vários voos apenas para o reabastecimento. A decisão está nas mãos da corte do Texas. Eles podem determinar se Boca Chica vai ou não fazer parte do futuro da humanidade num espaço. Mas agora, não é hora de meias palavras. A FAA precisa colocar todas as cartas na mesa e certificar que todos na região compreendam os objetivos da SpaceX no longo prazo operando de Boca Chica, e o que eles esperam da Starbase para o futuro. Em minha opinião, os benefícios de se ter um parque de lançamentos da Starship em seu quintal superam e muito os riscos ou inconveniências associados a isto. A SpaceX colocou Boca Chica no mapa e tem transformado a região para o bem ou para o mal, dependendo do ângulo que se olhe. É escolha das pessoas e comunidades que vivem na cidade decidir se querem ter um papel histórico nesta nova era da exploração espacial. Um papel que jamais será esquecido. Se você gostou do que viu, concorda ou discorda do que foi dito, deixe seu comentário para ajudar o canal Expansão Astronauta. Um forte abraço e vamos em frente. 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 Um forte abraço e vamos em frente.